Olá, voltamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia, dessa vez com artistas e intelectuais. Vamos mais uma vez conversar com Paulo La Salva, que tem os detalhes ao vivo desse encontro. Paulo? Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Jaime, o ato aqui no Palácio do Planalto ocorreu 52 anos depois do golpe militar de 1964 no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff lembrou desse fato histórico e afirmou que o golpe militar no Brasil deixou amargas consequências e quem lutou contra a ditadura militar. Dilma Rousseff também lembrou que nas décadas de 70, 80 e 90 ocorreram golpes de Estado na América Latina por meio de intervenções militares. E agora ocorre um golpe no Brasil com uma coloração democrática. Mas como não existe base legal para o processo de impedimento, é um golpe. Na visão da presidenta Dilma Rousseff, essa base legal não existe porque governantes antes dela também atrasaram o repasse de recursos públicos a bancos oficiais e não sofreram um processo de impedimento. A presidenta justificou que durante o seu governo esse atraso ocorreu para o pagamento de programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que a justificativa para o processo de impedimento contra ela na Câmara dos Deputados é tão frágil que partidos contrários ao governo chegaram a sugerir que ela renunciasse ao cargo. Mais uma vez, nesse ato aqui no Palácio Planalto, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que não vai renunciar ao cargo. E também voltou a dizer que essa possibilidade de renunciar esse pedido é um desejo de quem não tem base legal para o seu impedimento. Sem sombra de dúvida, o afastamento da presidente da República sem base legal é golpe. Na democracia, isto é golpe. Não pode ter outro nome. Eu acho que o nome golpe dói demais em alguns. Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, a proposta feita sistematicamente, os pedidos feitos, é que eu renuncie. Por quê? Mas por que isso? Primeiro porque sabem que é constrangedor esse processo. Porque na democracia todo mundo pode ver tudo. não só aqui, como os olhos do mundo enxergarão isto. Segundo, pelo fato de que acham que, não sei se ainda continuam achando, mas acham que as mulheres são frágeis. Quem também participou do encontro foi o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Avritzer. E o ator americano Danny Glover enviou por vídeo uma mensagem de solidariedade a todos aqueles que, segundo ele, valorizam a democracia. O Brasil, ele precisou e irá precisar muito da sua democracia. Ele precisou da democracia para estabilizar a moeda. Ele precisou da democracia para reduzir a pobreza. Ele precisou da democracia para reduzir a desigualdade. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. O que o rap vem falando há 20, 30 anos, o que o funk tem falado esse tempo inteiro, nada mais é do que a gente está assistindo hoje. Essa galera, essa máscara de fascismo, querendo cada vez mais tirar o nosso acesso, a nossa liberdade de expressão e a nossa autonomia de poder construir um país melhor através da cultura e da arte. Eles estão querendo cercear o nosso direito. Mas eles não vão conseguir, porque a gente está aqui cada vez mais organizado e mais forte para poder falar que o povo tem voz e o povo tem vez. E a gente vai continuar lutando para poder demonstrar que a gente está aqui para construir um novo Brasil. Friends of Brazil, I want to come out today and show my support for the many people that have taken to the streets in order to defend their democracy from any attempts to undermine the popular will expressed at the polls when President Dilma Rousseff was reelected. Therefore, I just want to send a message of friendship and solidarity to the millions of Brazilians that value their democracy and that want to see it grow, rather than be undermined. You are not alone. Your struggle is also the struggle of all the people around the world that fight for democracy, peace, freedom and justice. We stand with you and we also declare no via terra golpe. Danny Glover aí mandando a mensagem em português. E do Palácio do Planalto, parte dos artistas seguiu para o Congresso Nacional. Eles entregaram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um manifesto em defesa da democracia e contra o golpe. O documento pede que o Senado seja justo na condução do processo de impedimento caso este chegue a casa. O manifesto, intitulado de Carta ao Brasil, é assinado por mais de duas mil pessoas. e quer a manutenção do Estado Democrático de Direito e da democracia no país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, também afirmou que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff, sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade, pode sim ser definido como golpe. O ministro afirmou ainda que caso o Congresso vote pelo afastamento da presidenta, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa, de início ao Brasil, apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual. Porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, por que a crise econômica financeira? Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu nesta tarde, no Supremo, a manutenção da eliminar do ministro Teori Zavascki de remeter à Corte os procedimentos que envolvam a interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Lula no contexto da Operação Lava Jato. De acordo com o Cardoso, a divulgação das ligações fere a segurança nacional. No caso específico da senhora presidente da República, houve, sim, violação às regras de segurança nacional. Não porque o conteúdo da fala afete a segurança nacional, mas porque o sigilo telefônico da chefia do executivo, da chefe de governo e da chefe de Estado, é questão de segurança nacional. Não se pode violar essas interceptações. A lei de segurança nacional é clara. Repito, não estou dizendo que na conversa mantida pela senhora presidente com o presidente Lula havia um conteúdo de segurança nacional. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há um valor que protege a chefe de Estado e a chefe de governo, que não pode jamais ser disposta por um juiz de primeira instância, como ela acontece em nenhum país do mundo. A sessão no STF já terminou e a maioria dos ministros votou pela manutenção da eliminar do relator Teori Zavascki, que determina que as investigações da 24ª fase da Operação Lava Jato fiquem com o Supremo. Nessa fase da operação, a Justiça Federal da Primeira Instância, em Curitiba, utilizou escutas telefônicas e tornou o público um diálogo envolvendo o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, participou hoje no Congresso de uma sessão da comissão que analisa o impedimento da presidenta. O ministro destacou que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação e que, portanto, não existe crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de dizer por que eu acho que não há base legal para o pedido de impeachment em análise por essa comissão. No caso dos decretos de crédito suplementar, em primeiro lugar, eles estavam de acordo com a legislação em vigor previsto no artigo 4 da Lei Orçamentária de 2015. Em segundo lugar, a criação de um crédito suplementar não implica necessariamente um aumento de despesa financeira, porque esses créditos suplementares não alteraram o limite financeiro, não alteraram o decreto de contingenciamento de 2015. Muito pelo contrário, eles foram adotados depois de o governo aumentar o corte de despesas. No caso das chamadas operações de inquestionamento pelo TCU, o governo questionou a interpretação do TCU, enquanto isso foi possível, nos trâmites legais. A partir do momento em que a determinação do TCU se tornou formal e final, a partir de um acórdão por parte do TCU, imediatamente o governo mudou a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros, imediatamente o governo mudou a metodologia de reembolso do FGTS e pagou todos os valores de exercícios anteriores apontados pelo TCU. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da Presidente da República. A produção da usina de Itaipu teve o melhor primeiro trimestre de sua história. A energia produzida nos três primeiros meses do ano seria suficiente para atender o consumo do município de Foz do Iguaçu, onde fica a usina por 44 anos. Ou ainda toda a região sul por três meses e meio. E o Brasil inteiro por aproximadamente 20 dias. A expectativa agora é chegar aos 50 milhões de megawatts hora no semestre. E quanto maior a geração de Itaipu, menor a dependência da energia produzida em usinas, que é mais cara e também poluente, usinas termoelétricas. Mais um benefício para os jovens de baixa renda. Foi assinado há poucos instantes, aqui em Brasília, o contrato entre a Secretaria Nacional de Juventude, o Ministério das Mulheres, da Igualdade, Racial e dos Direitos Humanos e a Caixa Econômica Federal, para criar a identidade jovem. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Carolina Becker. Carol, quais direitos os jovens atendidos passam a ter com esse documento? Boa tarde. Olá novamente, Jaime. Esse documento vai identificar o jovem de baixa renda e deve ser emitido virtualmente. Ele vai garantir os benefícios de gratuidade no transporte público interestadual e também a minha entrada em eventos esportivos, culturais e de lazer. Serão beneficiados mais de 18 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos de famílias de baixa renda. A expectativa é que o ID Jovem já esteve em funcionamento em 120 dias. O Secretário Nacional de Juventude, Jefferson Lima, ele disse que durante esse tempo a ideia é divulgar esse direito para os jovens de todo o Brasil. Esse jovem, para ele receber esse benefício, ele precisa ter renda mensal de até dois salários mínimos e está no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aqui também foi lançado o edital do prêmio Antonieta de Barros, que vai contemplar 50 ações de comunicação realizadas por jovens negros e negras. Jaime. Carolina, muito obrigado pelas informações ao vivo. E falta pouco, termina daqui a pouco o prazo para os interessados em conseguir uma bolsa do ProUni, o programa Universidade para Todos se Inscreverem. Essas inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos para se candidatar às vagas remanescentes do primeiro semestre de 2016. Mas atenção, essas inscrições podem ser feitas somente pela internet. Lembrando que para participar o candidato não pode ter nota zero na redação e precisa ter no mínimo 450 pontos na média do Enem. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país às sete da noite com a Voz do Brasil e logo depois às sete e meia aqui na TV no NBR Notícias. Outras informações também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.